Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pia Paca Flex, aproveita que esse vídeo está no início e já se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou, na descrição desse vídeo tem um link para os canais parceiros do Pia Paca Flex, dê uma conferida lá. Então galera, hoje estou aqui com o Danger Survival a pedido de muitos inscritos e vamos entrar aqui na minha casa, eu dei uma farmadinha ontem ali na pedreira, na pedreira verde, e busquei uns itens, vamos ver se a gente consegue construir alguma coisa, vamos ver como está a casa aqui, vamos dar uma olhadinha. Minha casa está assim, tá gente? Deixa eu fazer minha parede aqui, eu não tenho madeira, que tristeza. Aqui está a minha casa, vou mostrar ela para vocês, desde que, do último vídeo, deu uma jogadinha, né? Aqui está a motoca, aqui está o meu jardim com as minhas coisas aqui, né? Aqui está a minha, a minha, meu forninho, né? Que faz os metais. A casinha está aí, ela está desse jeitinho aí, bonitinha para vocês. Acho que eu estou sem madeira. Vou aproveitar e guardar isso aqui. Vamos aproveitar e olhar aqui as caixinhas. Vamos pegar essas pedras tudo aqui. Essa caixinha vazia. Esse metal aqui, deixa eu ver aqui. Aqui tem uns metais, vamos ver aqui. Esse aqui é... Vamos guardar esse aqui, vamos guardar esse aqui. Aqui tem uns... O que é o que? Bloco de pedra. Deixa eu ver. Mais aqui. Florzinha aqui para cá. Como vocês estão vendo aí o que tem na minha casa, né? As coisas... As pedras ficam é aqui. Vou aproveitar e já vou até... Deixa eu... Peraí, deixa eu até trocar aqui, então. Vou colocar esse aqui aqui mesmo. E vou pegar essas pedras aqui e pegar tudo. Aproveito e já aguardo as pedrinhas aqui mesmo. Tem uns metais curativos. Uma arma top ali, né? Aproveito e já vou guardando as coisinhas aqui. Vamos guardar esse aqui. Deixa eu ver o que tem nesse último. Esse último tem comida. Deixa eu aproveitar e já vou até pegar. O que que eu vou colocar ali? O comida. Tem esse baúzinho aqui. Ah, beleza. Tem madeirinha aqui. Vou pegar essas seis madeiras aqui. Para me tampar o buraquinho aqui. A horda de zumbis. O que eu fiz na minha casa. Então aqui, gente, é... Minha casa tá assim. Bonitona, né? Deixa eu ver aqui. Pra melhorar eu vou precisar fazer bastante madeira, né? Pra melhorar ela pro nível 2. Deixa eu ver aqui se esse de pedra aqui tem alguma... Não, esse de pedra aqui tá no nível máximo que vocês podem ver. Então, tá. Vamos coletar umas batatas aqui, né? Acho que... É. Vou pegar umas batatas aqui. O que eu coloquei aqui? Ah, o que dá pra fazer? Vou colocar as batatas aqui. Vou fazer umas tortas. Desse lado de cá. Vou colocar isso daqui. Vou buscar ali... Uma madeirinha pra gente colocar aqui no lugar. Deixa eu aproveitar e ver nesse vídeo se dá pra gente construir alguma coisinha, tá, gente? É... Quero que vocês me digam o que vocês estão esperando pra essa série de Dungeon Survival. Quais vídeos que vocês querem. É... Se vocês querem um farm, tá? É... Provavelmente, assim, a ideia que eu tô tendo... Eu já que tinha as madeiras aqui mesmo. Tentando achar as madeiras. Perdi as madeiras. É... Eu queria... A ideia que eu tenho aqui, né? É trazer um vídeo pra... Pra poder... É... Farmando, indo lá e buscando itens. É... Quero fazer vídeos nesse estilo, tá, gente? Por que fazer vídeos nesse estilo? Porque a ideia aqui... É que todas as minhas coisas, elas fiquem... É... É... Eu mostro pra vocês o pano e conseguindo as coisas, né? Na medida que eu for melhorando. Porque também... Como eu tô com pouco tempo... Então cada vez que eu entrar no jogo, eu vou dar uma farmada. Vou mostrar pra vocês como que tá o jogo. Pra gente poder evoluir. Aqui a gente consegue liberar duas coisas. Vamos ver aqui o que dá pra gente liberar. Acho que a gente podia liberar o curador de carne. Acho que é útil. Curador de carne. Só que é uma caixa maior, né? Eu acho que talvez seria útil essa caixa maior aqui. Também esse machadinho de ferro aqui também seria bastante útil, né? Mas eu acho que eu vou liberar a caixa maior aqui. E a gente pode... É... Construir aqui. Deixa eu ver essa caixa aqui. Essa caixa aqui não tem nada, né? Eu vou aproveitar. O que eu vou fazer? Eu vou guardar aqui no meu inventário. Que aí eu vou... Deixa eu ver o que eu preciso fazer pra fazer essa caixa. Metal. Metal eu acho que tem aqui. Eu vou aproveitar e já vou até colocar ali. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, o metal tá aqui. Por isso eu tenho todas as bancadas ali. Deixa eu ver aqui todas as bancadas aqui pra trás. Bancada de pedra. Ah, de pedra eu não tenho. Eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho bancadinha de pedra aqui. A de madeira tá aqui. Cadê a de pedra? É, não tem bancada de pedra. Eu vou construir a bancadinha de pedra aqui então. Eu vou colocar a de madeira ali pra fazer então. É, vai ser. Vou construir isso aqui. Deixa eu construir aqui de novo. A casa tá pequenininha assim, tá gente? É, porque realmente... É... Eu tô... O que eu preciso disso? Deixa eu ver aqui. Eu preciso de madeira também. Eu tô... Como é que tá falando? É... Eu fiz ela pequenininha aqui mesmo. Qualquer coisa eu vou aumentar pra cá. Mas eu tô ainda construindo ela. Tô evoluindo as coisas ainda. Beleza? Minha forma de condição já tem. Beleza. Mas o que eu não tenho mesmo é a bancada de moço na areia. Eu vou fazê-la aqui agora. Agora não tem jeito de fazer o... A caixinha melhor aqui, né? Não tem jeito de fazer essa caixinha melhorada. Curador de carne. Deixa eu ver. Eu acho que tem jeito de fazer sim, tá? Curador de carne. Vamos fazer ele aqui então. Deixa eu ver. Eu preciso... Deixa eu só colocar aqui pra fazer o metal aqui. Vou colocar aqui. Mais isso daqui. A gente não sabe, né? A casinha tá bonitinha, né? Bem bonitinha mesmo. Acho que eu vou colocar aqui. Aqui não. Vou colocar aqui. Isso daqui. Colocar aqui essas quatro águas. Beleza. Tô precisando comer, né? Deixa eu aproveitar e usar isso daqui. Dois desse daqui. Tô querendo aproveitar e já guardar isso daqui. Vou pegar aqui. Vou pegar essa torta aqui e colocar no lugar aqui. Deixa eu construir isso daqui. Deixa eu ver aqui. Coloca no piso no máximo dois. Tá. Só não consigo passar. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Não, peraí. Deixa eu trocar aqui. Vou colocar dessa forma aqui. Acho que assim tá melhor. Vamos ver aqui se a gente consegue passar aqui. Consegue. Beleza. Vou colocar umas pedras aqui pra fazer. Onde é as pedras? É triste porque eu me perco nesses negócios. Essas pedras que vocês têm aqui. Sempre me perco nisso. Vamos ver aqui. Então, o que eu ia fazer mesmo? Bebo uma água. Acho que bebo uma água, né? Acho que vou tomar um banho aqui também. Vou tomar um banho aqui também. E aí, gente, o que eu vou fazer? Aqui eu tô mostrando pra vocês minha casa, né? Construindo as coisas com vocês. Então, assim, à medida que eu for jogando, eu vou gravando vídeos desse jogo, tá? E aí eu mostro pra vocês a evolução. Esse jogo, ele vai ser um jogo que vocês vão ver a evolução de fato, tá? Porque toda vez que eu for jogar, toda vez que eu for tirar um tempinho pra estar aqui evoluindo as minhas coisas, coletando itens, eu vou estar gravando e mostrando pra vocês, beleza? Vamos só ver aqui o que eu ia fazer mesmo. Ah, é. Fazer esse daqui, né? O curador de pedra. Curador de carne, né? Deixa eu pegar aqui as coisas. Então, eu preciso de madeira. De madeira. Corda. Madeira. Tem corda, beleza. Madeira. Preciso de pedra. Preciso de corda. Preciso de pedra também, né? Pedra. Beleza. Vamos construir aqui o curador de carne. Ótimo. Ótimo. Beleza. Curador de carne construído. Deixa eu ver aqui. Vou colocar essa cordinha pra cá, né? Colocar minha madeirinha aqui. E guardar essas coisas aqui. Toda coisa no seu lugar aqui, né? Pra gente poder... Pra gente encaixar as coisas aqui no lugar certo, beleza? Agora vamos construir o curador de carne. É... Curador de carne. Vou colocar ele aqui do lado dos bifes, né? Acho que... É, vai ser isso aqui mesmo. Eu vou aqui dar pra gente fazer com curador de carne. Só carne. Ótimo. Só carne, né? O que é que isso aqui mais dá? Ah, tá. Preciso de uma torre de rádio. Pra aumentar o desempenho. Essas coisas aqui. Que tem uma coisa que tem nada não, né? Então a minha basezinha tá desse tipo aí, gente. Tá bem bonitinha. Ela mesmo eu vou precisar coletar bastante item. Deixa eu ver aqui. Eu tô com fome, sede. Eu acho que sede, né? Acho que... Deixa eu ver se aqui tem água. Não tem água, não. Aqui que é água. Mais uma água. E aí eu vou mandar ele pro... Pra área. Pra coletar itens, né? Então galera, agora eu quero perguntar pra vocês. Se vocês querem uma série fixa desse jogo. Esse jogo, ele tem um potencial, sim, muito grande. É um joguinho bom. Ele tem muitas coisas novas. Eu vi alguns inscritos me pedindo o vídeo dele. E atendendo a pedido de vocês mesmos, eu vou trazer vídeos dele. Mas eu quero saber se vocês querem uma série fixa. Se vocês querem vídeos esporádicos. Vocês esperam desse joguinho aqui, beleza? Como eu tô precisando de madeira, eu acho que eu vou vir andando até aqui. Eu nunca sou fã de gastar minha energia com ir aos locais, né? Só se for um evento, alguma coisa desse tipo. Aí eu sou fã, sim. Aí eu gasto energia. Então galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fazia muito tempo que a gente não entrava nesse jogo. Então eu achei que seria bom a gente entrar em casa. Vocês daram uma olhada na minha casinha. Como é que ela tá. Provavelmente eu vou fazer uma série indo nos locais. Em cada local, à medida que eu for farmando, à medida que eu for jogando. Eu vou trazendo vídeos desse joguinho pra você, beleza? Então não esquece de curtir esse vídeo. Compartilhar com seus amigos. Comentarem o que você achou dessa série. O que você espera dessa série. Beleza? E, enquanto vocês, no próximo vídeo do canal. Fui! Fui!